O número de casos da covid-19, o atendimento presencial só vai acontecer com o agendamento que vai começar a ser feito amanhã. Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, a população deve fazer o agendamento pelo número de telefone que é o 3214 1010. Segunda, sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde, o Sino João Pessoa está oferecendo 175 vagas de empregos em todos os níveis de escolaridade. O Sino funciona na Avenida Cardoso Vieira, número 85, no bairro do Varadouro. Não dá mais não tempo não, né? Ô!